O amor sem Deus, que nada de Deus é Se o amor do meu ventre, é algo que jamais morrerá O amor sem Deus, que nada de Deus é Se o amor do meu ventre, é algo que jamais morrerá Morrerá, morrerá, é algo que jamais morrerá O amor sem Deus, que nada de Deus, que nada de Deus Se o amor que jamais morrerá Morrerá, é algo que jamais morrerá Se o amor que jamais morrerá O amor do meu ventre, é algo que jamais morrerá O amor sem Deus, que nada de Deus, que nada de Deus Amor, sei que eles vão passar a gente no ar Não se amou, não tem nenhum Se não me derra, não me chamo de sangra Pô, pê, a, pô, pê, a Pô, pê, a, pê, a, pô, pê, a Pô, pê, a, pê, a Pô, pê, a, pê, a Pô, pê, a, pô, pê, a Pô, pê, a, pô, pê, a Pô, pê, a, pê, a Vamos lá! A sua poderá, a sua poderá, é a bonita, uma grandeza. Eu toquei a todos os tempos, é a bonita, uma grandeza. Eu toquei, eu toquei, eu toquei.